Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeozão Estamos aqui na Autogiro Motor Race E hoje vai ter rachinha Tá vindo lá, Nigo de Londrina Com dois 4 milímetros com 69 de curso Vai sair contra o nosso 4 milímetros E tem uma moto da cidade aí mesmo, uma cidade vizinha Um 68 que vai correr com essa moto aqui O 190 do Alec Brabo Cê tá louco E aí Alec, vai encarar os caras Cidadezinha vizinha aí, diz que é um 68 hein Demoroso É um 68 cursado, vai correr contra Esse 190 cursadão aqui rapaziada E vamos ver o que vai dar E o Nigo tá pra chegar também de Londrina Vai correr contra o 4 milímetros, o 4 milímetros tá lá guardado Nesse mesmo vídeo a gente vai mostrar Esses dois pega e vamos pro vídeo Que hoje é Sábado Race Rapaziada, cê tá doido Rapaziada, antes de vocês Assistir esse peguinho aqui que teve Quero apresentar pra vocês mais uma vez Essa pop aqui ó Pop praticamente 0 quilômetros E ela tá na ação por apenas 6 centavos Não sei, sabe o que é 6 centavos? É menos de 10 centavos E o maior comprador vai levar esse capacete A gente já show aí, capacete návido, capacete bala, capacete avaliável em mais de 3 mil reais rapaziada Olha aqui Então o maior comprador, se você for o maior comprador no meio desses multidão que vai concorrer a essa pop aqui Você pode tá levando pra casa esse capacete E se você for o maior comprador, você também tem a maior chance de concorrer essa pop E lembrando que ela vai com o sistema de RS Central Apo Vou dar pra vocês também um comandinho preparado Então ela vai de comandinho central e escapamento Tudo isso por apenas 6 centavinhos Como faz pra comprar aí? É só entrar na descrição do vídeo Clica aqui na descrição do vídeo E vai tá lá o link Você clica e seja feliz por apenas 6 centavinhos Rapaziada, entra no Instagram Autogiro Modos Oficial Lá vai ter um ranking do maior comprador Então se você quer entrar nessa briga dos maiores compradores Pra concorrer esse show aí aqui É só entrar no nosso Instagram E lá você vai acompanhar tudo O sorteio, sai tudo pelo Instagram rapaziada Beleza? Então vamos ficar com o vídeo tudo bem Chegamos aqui agora Não tem nenhuma moto grande pra filmar Mas foi ali, Nego Bala na 190 E o outro menino no 61 Então eu vou filmar aqui pro Instagram De pé e pro 6 e no YouTube E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.